Pode parecer promessa, mas eu sinto que você é a pessoa Mais parecida comigo que eu conheço, só que do lado do avesso Pode parecer engano, bobagem ou ilusão de ter você na minha Mas acho que com você eu me esqueço e em seguida eu aconteço Por isso deixo aqui meu endereço Se você me procurar eu apareço Se você me encontrar Te reconheço Por isso deixo aqui meu endereço Se você me procurar eu apareço Se você me encontrar Te reconheço Pode parecer promessa Mas eu sinto que você é a pessoa mais parecida comigo que eu encontro Só que do lado de dentro pode parecer engaço, tonteria ou ilusão Que você esteja em minha vida, ai 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 Mas eu sei que com você eu me entrego e em seguida me revelo Por isso minha direção aqui deixo Se você me vai buscar eu apareço Se você me vai encontrar Eu o encontro Eu o encontro Por isso minha direção aqui deixo Se você me vai buscar eu apareço Se você me vai encontrar eu o encontro Eu o encontro Eu o encontro Eu o encontro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto